Tem boas histórias no Grêmio, o Renato foi o melhor que eu já trabalhei na vida, cara. Ele fala que ele é um gênio, mas ele é genial mesmo, assim. Tem um vocabulário nosso, ele é boleirão. É um outro contato, assim. Tu não consegue ficar puto com o Renato, não, cara. Não, né? Até quem não joga fica tranquilo com ele, porque tu tá puto. Aí ele começa a contar histórias que ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Os caras inventaram de falar que o craque do time na época dele era o Camisa 10. Que era o Mário Sérgio, se não me engano. Aí ele falou, ah, é? Os caras, é, tão falando aí, ele, pô, beleza. Quem é o Camisa 10 da gente? Aí os caras viseu, ele, viseu, craque do nosso time? Então, porra, então vão cagar, pô. O craque era eu. E outra, a set é pesada aqui, hein. Esquece. Ficava o Diogo de Souza e o Thiago na sauna direto. Com o Renato tu ia, abria assim, falava, caraca. Se jogar um fósforo daqui, isso explora. Tem ouro é chírico ali, irmão.